Epa, rei, olha, epa, rei Só pro vento me faz sonhar Deixa o corpo se emocionar Sua filha voltou Salve, salve, Clara Nunes Minha mão É tudo nosso! Aí é o chão do Cruz e Madureira Ador, família azul e branco A ilha Chica, Portela Achei sou eu Estiça morena de Angola sou eu O barco no meio da rua sou eu Mineira, parceira, sereia, cantar Deixa serenar Que o mar De ojo do Cruz e Madureira Mareia A brasilidade do meu lugar Nos versos de um cantador O canto das nossas a me chamar De pé descalço no tempo do santo estou É rosa, é renta, a praga sem feita Folia por dulce de chá Na feita do mundo é a mar É ponto firmado pros meus orixás Epa, rei Epa, rei, olha Epa, rei Só pro vento me faz sonhar Deixa o corpo se emocionar Sua filha voltou Epa, rei, olha Epa, rei, olha Epa, rei Só pro vento me faz sonhar Deixa o corpo se emocionar Sua filha voltou Só pro vento me faz sonhar É a mortela tão querida E fica feliz da vida Quando a velha guarda passar A negritude e a bebida em procissão Mais uma vez deixei levar meu coração Atalou meu professor Atalou nosso guardião Candeia que ilumina o meu caminhar Voltei Voltei A avenida Saudocista O azul e branco Modernista Eternista Voltei Fiz um pedido a da proeira Nas cinzas desta porta foi-lhe Vou demorar Nossas estrelas do céu Estão em festa A estraga Vem por tela Vem por tela Vem por tela Vem por tela Sambando até de manhã Sou para quem reina A filha de algum conheção Nossas estrelas do céu Estão em festa Vem por tela 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 Sambando até de manhã Sou para quem reina A filha de algum conheção A ché sou eu Deixe-se a morena da voz O barro do meio da rua só morreu Primeiro a fazer-se ele a cantar Deixe-se lembrar E o mar E agora eu vou usar a torreira A brilhada do meu lugar O canto das raças a me chamar De pé descalço no tempo do santo estou É rosa é tempo, a praia se fez O rio é pronto se deixar É ponto firmado pros meus orixás Reparei Reparei Só pro vento me vai sonhar Deixa o corpo se emocionar Sua filha voltou em que a mão Reparei Reparei Só pro vento me vai sonhar Deixa o corpo se emocionar Sua filha voltou em que a mão Só pra ver Pra ver a sua pele tão feliz Pra ver a minha vida Vamos Até a tua alma passar A alegria do dia A alegria de crucição Mais uma vez deixei levar meu coração Alô 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 A vida do mundo, ouve a bênção do chão No cantos não sabiá, salvando até de manhã Só para a guerreira, a filha de oportunidade Nossa, as estrelas do céu, estão em festa Sobre o mundo, ouve a bênção do chão No cantos não sabiá, salvando até de manhã Só para a guerreira, a filha de oportunidade Salve Portela! Portela! O Minasso!